Ô Alfredo, vamos falar desse morador aí que tá vivendo momentos de frustrações com o filho que é usuário de drogas e tá perturbando o pai, querendo dinheiro pra comprar drogas, meu amigo. Conta pra gente, por favor. É, Israel, esse é um drama que muitas famílias aqui em Trasaguas passam. Não foi diferente para um homem morador da rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Jardim Vila Azuc. Por lá, o morador ontem teve um dia de perturbação com um filho de 38 anos, praticamente a minha idade, que é usuário de entorpecentes e tem várias passagens na polícia. Ontem queria comprar droga e a melhor solução para ele foi perturbar o pai, querendo dinheiro. O pai chamou a polícia militar dizendo que o filho estava naquele local e a polícia militar foi rapidamente até o imóvel. Ao chegar no local, conversou com o proprietário da casa que relatou toda essa informação. Os policiais conseguiram abordar o rapaz de 38 anos, foi feita uma revista nele, não tinha nenhum produto ilegal com ele, nenhuma droga, nenhuma arma, nada. Mas em checagem ao nome dele, os policiais constataram que havia um mandado de prisão expedido pela primeira vara cível de Trêsaguas, possivelmente por crimes de furto, que é o caso da primeira vara cível, e também por crimes como violência doméstica, entre outros. O homem foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, autuado em flagrante por perturbação e também pelo cumprimento da medida de ordem judicial de prisão. Agora, esse idoso espera ter um minuto de paz, um pouco de paciência após a prisão do filho de 38 anos, até que saia uma medida protetiva expedida pela justiça para tentar proibir que esse usuário de drogas volte à casa do pai e perturbe toda a família em troca de dinheiro para comprar drogas. A CIDADE NO BRASIL